Paz e luz pra você, que Deus abençoe sua vida meu irmão, minha irmã, estamos começando aí o programa no altar com o bispo Marcos Santos e hoje eu quero falar com você que há uma saída para seu problema, há uma solução para o seu sofrimento, é meu irmão, há uma esperança viu, nada está perdido, tudo que você quer conquistar, Deus pode te dar, há um Deus nos céus que pode mudar a história da sua vida e hoje você vai ver que não há impossíveis para Deus, vou colocar para você aqui o testemunho, a história real verídica do nosso irmão Orlando Luiz de Mello, ele que sofreu com a vida financeira amarrada, embaraçada, não conseguia ir pra frente, durante anos sofrendo perdas, prejuízos, porque amarraram sua vida financeira, demandaram contra ele no trabalho, bateram o tambor, bateram o tambor de macumba contra ele, e aí então Luiz, então nosso irmão Orlando Luiz não conseguiu prosperar, ele tinha uma empresa que era empresa de alimento, trabalhava em uma lavoura e nada ia pra frente, empresário, mas não conseguia prosperar, o Luiz então me procurou, orientei aquele moço a fazer um trabalho no Monte Manaim, pra enterrar os inimigos, enterrar o sofrimento, pra abrir os caminhos dele, ele obedeceu, acreditou, e você vai assistir agora, que em quatro horas, repito, quatro horas, Deus operou o milagre, a lavoura do Orlando, que não ia pra frente, os tomates, pimentões, não crescia, mas ele fez o trabalho espiritual, ele sacrificou no altar, foi no Monte Manaim, e quando voltou, os tomates cresceram inexplicavelmente. Vamos assistir o milagre em quatro horas. Milagres, milagres, milagres. Eu sou produtor, tem, há dois anos que vem pra produzir, e minhas lavouras não produzem, eu perdendo lavoura, perdendo lavoura, fui orientado pelo milicionário Marcos Santos, que eu fizesse um sacrifício, sacrifiquei, fui pro Monte Manaim, e lá vim, peguei a terra, de afraim, levei, pus na minha lavoura. Certo dia, cheguei, o meu amigo, companheiro, falou, senhor Orlando, o tomate não está crescendo. Eu falei assim, vão dar um providência, eu vou à cidade, procuro um agrônomo pra estar fazendo, buscar alguma solução. E nisso eu saí, fui à cidade, que o tomate não estava crescendo, já inteirava a quarta lavoura. Quatro lavouras? Quatro lavouras. Então foi muito prejuízo. Foi muito prejuízo. E nisso, eu fui à cidade, consultei, o agônomo e tal, tal, e comprei o adubo e voltei. Quando eu cheguei na lavoura, eu desci do carro, entrei. Quando eu cheguei na lavoura, que eu dei de cara com a lavoura de tomate assim, eu assustei. Eu olhei o tomate e falei assim, mas o que aconteceu? Falei pra ele, falei assim, mas você já viu o que aconteceu na lavoura? Ele falou assim, estou vendo agora, Orlando. Falou, o tomate bombou de uma vez. Eu falei assim, amigo, isso aqui tem 10%. Só Deus pôs a mão nessa lavoura e já não precisou de adubo. Você falou que precisava e não precisou. Então quer dizer que em quatro horas, o intervalo que você foi à cidade, voltou, o tomate cresceu? Cresceu, porque eu não tenho nem explicação. Milagre. É um milagre tão grande que eu não tenho explicação. Depois de quatro lavouras perdidas? É, eu até sinto, eu arrepio. Maravilha. E ahhh! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Milagre! É muito forte, é muito forte. E falo pra todos meus amigos, companheiros, de qualquer profissão. Sou motorista também, sou caminhoneiro. É, busca Deus. Vem pro santuário do reino do céu. Procuro o profeta, porque vale a pena sacrificar e agradecer a Deus em todos os momentos. Porque aqui é o lugar da sabedoria, o lugar da prosperidade. Mudou sua vida? Mudou uma vida, graças a Deus. Maravilha! Tá aí pra você o resultado. Depois de quatro lavouras, né? Vários anos perdidos. Ele sacrificou no altar, obedeceu o profeta e agora tá prosperando. E fala pra fechar aqui, o Monte Manaim é o lugar dos grandes milagres de Deus? É uma terra santa. É uma terra santa. Mudou sua vida? Mudou a minha vida. Não tem explicação. O milagre é muito grande. O que você aconselha é que quem tá te ouvindo agora tá sofrendo e precisa de um resultado. É só vir buscar que Deus opera, Deus cura, Deus salva. Dono do ouro e da prata, o meu salvador. O Jeová-Giré, o Deus provedor. Dono do ouro e da prata, o meu salvador. Milagre! O meu Deus não falha, meu irmão! É forte! É muito forte! O que aconteceu com Orlando? Deus operou o milagre na vida dele em quatro horas. Mas, olha aí, observa que não há impossíveis para Deus. Para o homem pode até ser impossível, mas para Deus tudo é possível. Então eu quero que você que está me assistindo e viu aí o testemunho do Orlando, preste atenção. Então, esse problema aí, ó, é, esse sofrimento aí que tá na sua vida tem solução. É preciso que você entenda que se não agir na raiz do problema, não soluciona, não resolve. O Orlando só conseguiu prosperar porque ele tirou o mal do caminho dele. Tirou o tropeço. Tirou aquele espírito de trevas que tava amarrando o caminho dele. E tudo que é conquistado pela fé é mantido pela fé. O que você conquista no santuário se mantém na sua vida pela fé. Então, pela fé, Deus mudou a história dele, vai mudar a sua também. Então eu quero que você que está sofrendo há muitos anos e não vê saída, não vê solução, eu quero que você anote meu endereço, porque há uma solução sim pra você, há uma porta aberta sim pra você. Você vai me procurar, eu vou preparar você pra estar no Monte Manaim, assim como o Orlando foi no monte. Você vai no Monte Manaim e há um mistério neste lugar. Você vai no dia mais forte do ano, sexta-feira da paixão, e você vai tomar o cálice do milagre. É uma revelação poderosa, cálice do milagre, o milagre financeiro, como aconteceu com o Orlando, o milagre do amor, o milagre da saúde, a cura de uma doença. Você vai receber agora, sexta-feira da paixão. Então anote então o meu endereço. Eu, Bispo Marcos Santos, vou te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu posso te ajudar e eu vou te ajudar. Anote aí o meu endereço e procure aqui neste santuário. Avenida Dário Lourenço de Souza, número 300, Márcio Prestes, Vitória. Estarei aguardando pra você. Lembre-se, se você nada fizer, nada vai acontecer. Me procure, vou te ajudar. Deus te abençoe. Paz e luz. Atenção Vitória. Atenção Vitória. Atenção Vitória. Atenção Vitória. Nesta sexta-feira, venha participar da corrente forte de batalha espiritual no Santuário de Vitória. Traga os doentes, endividados, viciados e você verá o poder de Deus. Curas, milagres e libertações vão acontecer neste lugar. Anote o endereço, avenida Dário Lourenço de Souza, número 300, bairro Ciprestes, em frente ao Parque Tancredão, às sete horas da manhã, nove horas da manhã, três horas da tarde e às sete horas da noite. Reino dos céus, uma igreja forte. Atenção Vitória. Amém.